Vamos ver se nós fazemos essa aqui e essa aí é a final violão. Quer ver? Pra te ver chorar e pra me ver chorar, eu sei se eu te imploro de joelho o perdão ou se te deixo ir, mas eu vou lutar de procurar me redimir de um erro, uma loucura dessas que a gente faz.